E privatizar significa melhorar a gestão, né Miriam? Vamos falar agora de casa própria. Comprar um imóvel na planta pode ser um bom negócio para economizar. Mas e se o negócio não der certo? Carla Vilhena, muita gente quer saber se tem como receber o dinheiro de volta. Até tem, Renata, mas não é fácil não, viu? Nem sempre é fácil. A repórter Monalisa Perroni foi entender melhor como funciona essa história. Acompanhe. No papel parecia a compra perfeita. Sobrado, todo equipado e com prestações que cabiam no orçamento de Vanilde e Kleber. Eles assinaram uma proposta de compra e mesmo sem contrato, foram orientados pelo corretor da construtora a começar a pagar. Depois de desembolsar 10 mil reais, a surpresa. Não tinham renda suficiente e o negócio foi cancelado. No momento que eu fui efetuar a compra, eu apresentei todos os documentos. Eles saberiam naquele momento que a minha renda era incompatível para a compra daquele produto. A construtora cobrou 30% de multa pelo destrato que ela fez. E três anos depois ainda não devolveu o dinheiro prometido. Sete mil reais em três vezes, que foi o destrato que ficou certo para isso, né? Eu recebi duas parcelas com muito custo. É um estresse. Muito. Dó de cabeça, canseira. Você perde tempo e ninguém te ajuda em nada. Pagou e não pode ou não quer mais ficar com o imóvel, tem direito sim à devolução do dinheiro. E não é parcelado, não. É de uma só vez. É assim que a justiça tem determinado. Inclusive, para quem tem prestações atrasadas. Mas não é o que acontece. As empresas procuram pagar em algumas parcelas justamente por essa razão, que é uma quebra no fluxo de caixa das despesas de obra. O Tribunal de Justiça de São Paulo é claro. Quando o contrato é rompido pela construtora, o comprador tem direito a receber tudo o que pagou com correção monetária numa parcela só. E se o consumidor cancelar a compra, seja por falta de dinheiro ou por qualquer outro motivo, a construtora pode reter uma parte. Mas tem um limite. O que pode descontar é algum valor que hoje os tribunais têm arbitrado em torno de 10% do que ela pagou, corrigindo monetariamente. Uma outra dica muito importante para quem compra imóvel na planta. Quem paga a comissão do corretor é o vendedor, ou seja, a construtora, e não o comprador, que é o consumidor. Mas é uma dor de cabeça para fazer cumprir essa lei, Renato. É uma dor de cabeça comprar imóvel na planta. O consumidor tem que ficar atento em todos os estágios dessa operação.